Fala aí meus amigos investidores de Rádio Caca, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de Domingão? Quem comprou Rádio Caca barata e conseguiu pegar o precinho que ela estava, comprou, porque parece que ela iniciou sua grande alta e se Deus quiser ela não para de subir. Vamos ver aonde essa criptomoeda vai nos próximos meses, tá? A Rádio Caca estou aqui diretamente do Twitter dela para dar uma olhada, está batendo 0.0034, Nagate agora está batendo 0.0030650, Rádio Caca entrou em alta novamente pessoal, vamos ver como ela vai se comportar, tá? Não tem nada de novo aqui dentro do Twitter da Rádio Caca. Como eu falei com vocês pessoal, ela tem aqui esse tipo de gráfico, né? Eu gostaria muito que ela mudasse para esse tipo de gráfico aqui, aí ficaria excelente. Espero que no futuro ela consiga manter aí, mudar e botar essa qualidade gráfica aqui, aí sim o metaverso vai explodir na alta, tá? Eu acredito que nos próximos anos o metaverso vem aí forte no mercado e a Rádio Caca é uma dessas criptomoedas que eu acredito que vão valer muito. Ranking 469, caindo o ranking, caindo bem, são 103 milhões de market cap, subindo o volume 63 milhões de market cap, até o topo histórico 0.0012 são 3.945%, tá? Nesse último 200 dias subiu 168%, no último ano subiu 44.31%, nos últimos 30 dias subiu 103.16%, nos últimos 14 dias subiu aí 80%, no dia de hoje está subindo 10% e vem alta. Será que a Rádio Caca entrou no modo alto insano também e se brincar ela corta um zero ainda no meio do ano? Vamos ficar de olho aí porque pode vir explosão de alta a qualquer momento. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Nós vamos para um fechamento de semanal interessantíssimo, ainda com espaço para subir, cruzamento do Vortex, cruzamento do MACD, estocástico e RSI em alta indo para sobrecompra. Isso é um sinal maravilhoso de que o preço pode não parar de subir, tá? Chegamos aí ao 61.8% de Fibonacci de toda esta brincadeira de alta aqui também, pessoal. E estartamos o pivô. O preço tem que fechar acima desses 30, porque aí fecha acima da média móvel de 100 e dá espaço para o preço trabalhar a tendência de alta, formando aquela matrix compradora que eu falo com vocês sempre. O preço tem que estar acima da média de 100, acima da média de 100, acima da média de 200, formando aí todo um trabalho de alta, tá? Então a gente tem a Rádio Kaka fazendo isso, tendo essa formação de alta vindo para romper todas as médias móveis. A banda de Boringa está em expansão. Então a nuvem de Shimoku do semanal foi rompida, que era muito importante, o rompimento da nuvem de Shimoku. E o alvo desse pivô de semanal aqui é os 42, tá? Vamos ver se vai lá. O rompimento da nuvem de Shimoku, tanto no semanal quanto no diário, são coisas muito importantes para os investidores, porque esse rompimento da nuvem de Shimoku determina que o preço está em tendência de alta mais forte. No dia de hoje a gente já bateu a máxima de 35,697, rompimento de topo aqui foi embora, todas as médias móveis apontadas para cima, preço sugestivamente em alta, banda de Boringa e expansão, todos os indicadores do gráfico em tendência de alta. Então a gente tem aquela matrix compradora que eu falo com vocês e tendência virada para a força compradora. Dois dias atrás, sexta-feira, eu acho que eu fiz vídeo da Rádio Kaka, ela já estava para vir para explodir na alta, agora ela carregou o preço para alta e quem sabe a gente vai ver ela romper o topo de tudo e valorizar bastante nos próximos dias. Fica de olho no comportamento do metaverso, que o metaverso agora vai tomar uma frente boa, tanto o metaverso quanto as criptomoedas de inteligência artificial e podem se valorizar bastante. Então vamos ficar de olho aí para ver o que acontece. Eu sou o Raul Mara Criptomoedas, se você gostou do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.